Cheque-MAT. A região e o país em cima do tabuleiro. O jogo com palavras na INICFM. Bom dia, bem-vindos a mais um Cheque-MAT. O programa deste sábado é dedicado ao ambiente. A necessidade de mudança de atitudes e comportamentos em relação à proteção do meio que nos envolve tem vindo a juntar cada vez mais pessoas. Pelo Conselho de Vila Franca de Xira, têm surgido novos grupos e iniciativas que pretendem alertar e consciencializar para a proteção ambiental. É o caso do projeto Atitude de Mano, uma ideia que surgiu por acaso na cabeça de Tiago Mesquita e que depressa se espalhou pelos amigos. Apanhar o lixo e filmar atitudes positivas é o mote para espalhar a mensagem, nomeadamente através das redes sociais, conforme explica Tiago Mesquita e David Afonso. Então a Atitude de Mano começou com uma breve mensagem de televisão em que estava por acaso a dar um campeonato de surf e eles falavam muito do lixo que contamina as águas, os oceanos e por aí fora. E de repente estava na rua com dois amigos e percebi que estava vento e estava muito lixo a voar e tal. E eu pensei, bem, então e se eu fizesse alguma coisa? Se eu pegasse aqui neste papel e metesse no lixo? Isto tudo gravando, podia ser que na internet se tornasse uma coisa viral. E ao tornar-se viral, mais pessoas iam fazer o mesmo. Mas foi uma ideia mesmo de momento? De momento, foi mesmo de momento. E depois comecei a fazer uns vídeos, comecei a publicar na internet uns vídeos e tal, só que precisava de algo mais, precisava de apoio que me fizesse também estar com mais pessoas, exprimir a minha ideia, explicar bem qual era a minha ideia. E então comecei a falar com dois amigos meus que eu achava que podiam me acreditarem nesta ideia e ir para a frente e tentar-me ajudar neste problema que é nosso. E foi mais ou menos por aí. Começámos a fazer uns vídeos, comecei a falar com os dois colegas meus que fazem parte hoje da Atitude Mano e hoje em dia estamos aqui a tentar passar a melhor mensagem possível sobre o ambiente. A atuação depois centra-se muito aqui no Conselho de Vila Franca de Xira, não é? Não, a gente só situamos-nos aqui no Conselho de Vila Franca de Xira porque todos os membros do grupo trabalham e às vezes não é fácil estarmos em todo lado onde a gente quer. Às vezes fazemos, quando vamos a algum lado, tentamos sempre criar um filme ou uma imagem do sítio onde nós estamos, mesmo sendo sozinho, eu posso ir para o Porto e fazer um vídeo lá e mostrar às pessoas lá que também podem ter essa conselhização do ambiente e tentar ter a melhor atitude. Sim, tentamos identificar, ao fim e ao cabo, as zonas onde estamos. Ou, por exemplo, competições, já tivemos no Campeonato Mundial de Surf, por exemplo, e depois através das redes sociais é sempre possível a identificação dos locais e dos eventos em si. E sim, a Atitude Mano não é especificamente de Vila Franca, apesar que é onde fazemos mais estes filmes, porque basicamente é onde residimos, os três, neste caso até os quatro que temos mais uma colaboradora a trabalhar connosco. Voltado um bocadinho ao conceito e ao início, realmente o Tiago andou com isto há alguns meses. Isto já é este tipo de brincadeira, que isto pode ser quase visto como uma brincadeira. Não custa nada apanhar um pedaço de lixo do chão e pô-lo no lixo, basicamente é o fundamento da Atitude Mano. O Tiago andou uns meses com isto, até pronto, chegou ao pé de nós e nós vimos o entusiasmo dele e vimos que era por uma boa causa e que realmente percebemos que fazia sentido. E então, o Tiago e o David, que sou eu, e o Telmo, que é o membro que está aqui em falta, mas juntámos-nos e tentámos, ao invés de fazer uma coisa mais a sério, vamos tornar isto profissional dentro dos possíveis, porque ambos também temos a nossa vida, temos vida profissional, mas quase que ficou aqui como um part-time. Tanto que depois, querendo avançar para uma coisa mais profissional, apostaram também nos vídeos, fazeram um próprio, uma página nas redes sociais, o logotipo, desenvolveram todo um conceito, não é? Sim, inicialmente o Tiago já fazia este tipo de vídeos e publicava na página dele, pessoal dele. Quando foi esta joint venture, entre os três, criámos uma página da Atitude Mano mesmo, nas redes sociais, Facebook, Instagram, criámos um mail, pronto, abrimos o mundo, a Atitude Mano, o mundo virtual. Depois, entretanto, tivemos mais uma colega que é da área de design, que também trabalha, mas pronto, dá aqui uma mãozinha a nível da parte gráfica, foi ela que trabalhou o logo, por exemplo. E assim, ainda temos muitas ideias para vídeos, mas para vídeos mais elaborados, já com um nível técnico já mais elevado. Não temos conseguido ter ninguém disponível para fazer isso, porque também aí o tempo tem que ser maior, tem que haver uma maior disponibilidade de tempo, está em Lume Brando, digamos assim. A nível de objetivos, da Atitude Mano, nós basicamente temos dois caminhos possíveis com o modelo atual. Ou quando surgiu a Atitude Mano, tínhamos duas hipóteses em cima da mesa. Uma delas era, digamos que a Atitude Mano, pura e simplesmente, tornar-se viral. Digamos que é um vídeo simples de fazer, é quase um challenge, está muito na moda esses tipos de vídeos virais nas redes sociais, já tivemos o Ice Bucket Challenge, que também era uma boa causa, em que se tornou viral, já era, víamos todas, muitas pessoas de vários ramos, pessoas conhecidas a participar. Epá, isso era um, isso é quase um sonho que nós temos, era que isto se tornasse viral, mundial, e fosse espalhado e que, pronto, que se chegasse ao maior número de pessoas e ao maior número de locais. Porquê? Porque a Atitude Mano, o objetivo principal da Atitude Mano, e agora vamos mesmo, é importante que as pessoas ouçam isto, através desta atitude simples, deste acto de apanhar um lixo, que não é nosso, está ali, não interessa de quem é, mas apanhar um lixo e ter essa nobre atitude de colocar no caixote de lixo, é claro que não vai resolver o problema ambiental, mas pensamos que vai despertar nas pessoas, vai fazer o clique na mente das pessoas para a consciencialização ambiental. Da mesma forma que aconteceu connosco, o Tiago começou com isto, e isso, ao fim e ao cabo, chegou, e assim, repá, realmente se calhar vamos ter que ter mais atenção, e porquê não? E a partir daí, desde que começámos com isto, eu agora tenho, é tal coisa, também, apesar de acharmos que temos que adquirir mais know-how, sobre, know-how profundo, porque, sim, não basta só fazer separação do lixo, não basta só reciclar, vai ter que haver mudança de comportamentos mais profundos, mas é tal coisa, se começarmos com esse tipo de conversa, dificilmente as pessoas vão querer saber. Então é isso mesmo, a atitude, mano, pretendo fazer o tal clique, chegar à mente das pessoas e, basicamente, começarem a entranhar-se na consciencialização ambiental. É o antes, onde a gente quer chegar é o antes, é, as pessoas muitas vezes reclamam porque, ah, o lixo está aqui, deixa estar que a Câmara Municipal amanhã vem cá aos trabalhadores e limpa, mas porquê que tem que ser assim? Porquê que, antes da Câmara vir cá limpar, porquê que não és tu a meter o lixo onde ele deve estar? E a gente quer chegar ao início da mentalidade das pessoas, não é, depois de estar tudo feito, ah, porque depois tira o lugar aos trabalhadores, porque depois os trabalhadores da Câmara não trabalham, por causa do lixo, andas a apanhar o lixo. A gente quer chegar é o antes, é o antes de mandar o papel para o chão, ter a consciencialização de, epá, isto não é para pôr no chão, é para pôr no caixote. E não tem que haver alguém para limpar o nosso lixo. A gente, se conseguir pôr o nosso lixo e fazermos a nossa própria reciclagem do nosso lixo, não há preciso alguém para limpar o nosso lixo, há de haver outro trabalho para as pessoas. Este tipo de abordagem que vocês fazem funciona, se calhar, bem ou melhor, não sei se estou errada, junto das pessoas mais novas, não é, de uma camada mais jovem. Muito se diz também que as novas gerações vão estar um pouco mais consciencializadas para as questões ambientais, porque nas escolas já fomentam isso. O mais difícil mesmo é chegar também às pessoas mais velhas para terem precisamente essa consciência. Não sei se tem essa opinião também, ou que tipo de abordagem se deve ter, por exemplo, com uma pessoa já mais velha, digamos. Sim. É difícil mudar as mentalidades das pessoas que não estão habituadas a este tipo de eventos e de filmes e tudo mais. Mas a gente até tem reparado que a malta nova, eles realmente estão a ter outra informação e realmente hoje em dia vê-se muita informação na televisão, eles cada vez mais estão a passar problemas ambientais e tudo muito bem, mas a gente até acredita que, se calhar, um 50-50, eu acredito que as pessoas estão mais ou menos. Há realmente crianças que são capazes de interiorizar melhor a informação e conseguem criar isso, mas... As pessoas são mais fáceis, se calhar, de formatar. Exato. E também têm a ver com a causa. Nós, em tal coisa, estamos aqui pelo bem, mas eu uso muito esta palavra, isto vai ser uma guerra que nós não vamos ver o fim. Isto vai estar aqui para durar. Mas eu penso que estamos a dar os primeiros passos. Às vezes, um bocado pela moda também, aproveitamento às vezes de empresas, mas pronto, realmente vão ter que ter medidas, mesmo os governos vão ter que começar a participar nisto. E penso que sim, estamos a dar os primeiros passos. E faz todo o sentido que sejam, como é que é dizer, as gerações mais novas a serem envolvidas desde já nisso. Até porque o nome da Atitude Mano, às vezes perguntam-me... Pois como é que surgiu isso? Como é que surgiu o nome da Atitude Mano? O nome da Atitude Mano, o que eu pensei foi a atitude do irmão do planeta. Pronto, não somos o fundador do planeta, mas podemos estar aqui como irmãos a ajudar-nos todos uns aos outros para que este problema seja reduzido a mínimos mesmo. E é mais ou menos isto. E é, a Atitude Mano é para também chegar à malta mais nova. Mais nova, Mano, Mano. Porque o Mano, normalmente ouve-se muito o Mano, então fica a Atitude do Mano, pronto. E então foi mais ou menos por aí que a gente quer chegar. Exatamente, chegar às pessoas mais novas e que seja fácil para as pessoas mais idosas, que têm outra dificuldade de percepção das coisas e tal, também percebam o que é a Atitude Mano. O Simples, é simples, é pegar numa coisa e meter no lixo. É simples, a gente tenta sempre que os vídeos saiam simples, que é para se perceba bem o que é que se está a fazer. Não é preciso estar a fazer um grande vídeo. A Atitude está ali, a gente quer é mostrar a Atitude. através deste pequeno ato, fazer o tal clique. Mas os vídeos que vocês têm feito, vocês fazem ações concertadas, ou seja, planeiam mesmo aquele tema em específico, ou como é que funciona, ou é assim um pouco tudo ao acaso. Ou, por exemplo, identificam um local que precisa ser limpo, ou enfim, fazem esse levantamento e depois avançam para o vídeo. A gente tem, basicamente, as duas ideias. Muitas vezes os vídeos surgem de olhar, ver algo e apanhar e gravar logo, apanha-se, grava-se e apanha-se. Os mais simples que aparecem nas redes sociais, sim. São vídeos mais toscos, que são feitos no momento. Agora, se realmente tivermos em algum evento específico, associamos. Exato. Até porque, normalmente, a gente não gosta de organizar esses eventos, mas juntamos-nos a quem faz esse evento. Por exemplo, os nossos companheiros e manos do Desplastificatégio, normalmente, criam mais esses eventos e nós fazemos questão de estar presentes. E aí, sim, a nossa filmagem já é calculada, ver mais ou menos o que é que a gente pode mostrar às pessoas, de mau, que é porque é assim. Ah, vocês não mostram assim muitas coisas de incentivo. Porque, se calhar, o maior incentivo é apanhar o lixo. Não há cá incentivos, não há coisas boas para mostrar. A gente não quer mostrar as coisas boas. A gente quer mostrar é que isto está mau. Porque o problema está cá e quando a gente tiver algo para mostrar de bom, a gente mostra algo de bom. Também temos vídeos com coisas boas para tentar motivar e desiar as mais pessoas. Mas o verdadeiro problema é o mau. E o mau temos de tentar acabar com o mau. É tal coisa, vê-se muitos grupos, associações, aliás, estamos a iniciar parcerias com alguns, uma associação de Torres Vedras. Entretanto, também estamos a meter o Desplastificatejo ao barulho, porque acho que é mais virado para eles. Basicamente, esse tipo de grupos, como o Desplastificatejo, focam-se muito em ir fazer eventos de apanhar lixo, praias, rios, zonas ribeirinhas, zonas costeiras. Pronto, espetacular. Nós, quando podemos nos juntar, juntamos, quando podemos, divulgamos, inclusive, e é isso. E está, para breve, surgiu uma parceria com o Oceano Sem Plásticos, que é ali de Torres Vedras. Mas é tal coisa, nós achamos que nós queremos ir mais além, nós queremos evitar isso. É claro que vai ter que haver muito apanho de lixo, porque o lixo está lá, não se vai apanhar sozinho, tem que continuar a haver. Mas tem a ver com o comportamento antes, não é? Nós queremos, o nosso objetivo é mesmo, é chegar a montante, que é para evitar isso, porque não faz muito sentido, estamos a apanhar lixo, depois continuam a mandar lixo para, se o lixo continuar a chegar. Foi o que fizeram no colete encarnado, não é? Antes do colete encarnado, relacionado agora com a festa que terminou, consciencializaram um pouco as pessoas também relativamente a isso, não é? No caso, tentámos mostrar os bons exemplos. É claro que, apesar de nós tentarmos sempre levar este espírito positivo, sempre a boa onda, sempre a atitude de mano, há sempre os denominados haters, mas é isso, nós tentamos passar os bons exemplos e mostrar. Pessoal, a Câmara está a querer ter aqui um, está a incentivar. Temos que aproveitar, ah, sim, mas há outras questões, não estão a correr bem. Tudo bem, mas nós queremos apanhar uns exemplos positivos e mostrar. E eu acho que sim, que isto estamos a dar passos pequeninos, passos de bebê, e todos os bons exemplos são para serem partilhados e ser grátis. A Câmara, por exemplo, fez agora no colete encarnado, meteu umas... Os copos recicláveis, não é? Os copos, para pôr lá dentro os copinhos. E a gente tirou uma foto e dizemos que o colete encarnado já estava um bocadinho mais bem preparado, porque é preciso haver os sítios onde as pessoas possam pôr o lixo, porque se não houver, as pessoas já por si, normalmente, mandam para o chão. Desculpa, não é? Exatamente, exatamente. E houve esse cuidado da Câmara, a gente publicou esse cuidado da Câmara, e mesmo assim conseguimos receber das pessoas, pois, mas ainda falta muita coisa. Pois, pois falta. E a principal coisa é na mentalidade das pessoas, porque a Câmara até pode espalhar por Vila Franca toda, cachotes de lixo para todo lado, mas se a mentalidade das pessoas for a mesma, o lixo vai parar ao chão na mesma. E pior aqui em Vila Franca, que num instantinho que está no Rio. Eu gostava que também falassem um pouco de uma forma mais geral, sem essa, sem certa forma, esse levantamento ou não feito, se não for como grupo, mas pelo menos a título individual, a opinião que têm das questões ambientais no Conselho de Vila Franca de Xira, se fazem uma análise transversal ao resto do país, não é? Ou se há situações muito específicas que considerem que merecessem ser alvo de uma atuação mais específica, de uma atitude de mano, por exemplo? Sim, é assim. A nível do país, só através da interação destes grupos que existem, não muito parecidos com os nossos, porque nós, é tal coisa, não fazemos muito esses eventos, participamos, divulgamos isso tudo, mas não os criamos, pronto. Mas achamos que fazem sentido. E através da parceria com esses grupos, temos um bocadinho a noção do que é que se vai passando. Sabemos que há câmaras que estão completamente envolvidas, é o caso da Câmara de Torres Vedas, mas é isso mesmo, eu acho que se estão a dar os primeiros passos e as câmaras também estão a perceber que vai ter que haver uma atitude, vai ter que haver, se calhar, novas leis, vão ter que ser criadas novas condições para esta problemática que, ao fim e ao cabo, calha a todos. Sinceramente, eu acho que Vila Franca até tem tentado dar os primeiros passos em termos de cuidado ambiental, porque no coleto encarnado nunca houve aqueles caixotes, isso já é um bom sinal, que é sinal que alguém está atento às questões ambientais. Tenho sentido que há mais trabalhadores de apanha de lixo no chão, tenho sentido que eles têm feito algum trabalho de casa, mas, ao mesmo tempo, onde a gente quer chegar mesmo, é o antes, como a gente tinha dito há bocado, não vale a pena meter 50 trabalhadores, a gente tem é que tentar passar uma mensagem às pessoas para terem o cuidado, para não ter que se meter 50 trabalhadores, a câmara vai gastar dinheiro e depois dizem que não há dinheiro para os jardins, para aqui, para aqui, claro, o dinheiro está a ser gasto numa coisa em que as pessoas podiam evitar de se fazer. Mas acham que era possível, por exemplo, no Conselho de Vila Franca e no país, de uma forma geral, aplicar modelos que já existem em outros países, nomeadamente no que diz respeito à recolha de lixo, não sei se também fazem um bocadinho essa prospeção do que é que se passa nos outros países e de forma que isso eventualmente podia ou não ser aplicado no nosso país, ou tendo em conta essa questão das mentalidades, esses modelos como, por exemplo, temos no Norte da Europa, temos alguns municípios a nível nacional que, a título experimental, estão a adaptar outros modelos. Não sei se têm feito essa reflexão, se discutem sobre estas matérias entre vocês. Temos, como é que dizem, estamos sempre abertos a esse tipo de informações, digamos assim, inclusive eu também já tive alguns países do Norte da Europa e realmente verifiquei, por exemplo, a nível de garrafas de plástico, que há devolução, faixa de devolução, tem máquinas específicas em que as garrafas têm de estar as de plástico. Pronto, realmente há uma série de medidas que eu penso que vão ser adaptadas, começamos a verificar agora com a questão dos chacos, e eu acho que são importantes, porque torna-se quase uma obrigação. E eu penso que nestes próximos anos vão surgir muito esse tipo de normas impostas pelo Estado ou pelas câmaras para evitar uma maior criação de resíduos, digamos assim, no geral. E sim, agora a França, nos próximos anos, também vai surgir com uma lei acho que bastante profunda a nível de produção de resíduos. A Suíça também controla os resíduos produzidos por cada família e eu acho que sim, que vai ser uma questão de pouco tempo, vai ser, acho que a curto prazo vão ser tomadas esse tipo de medidas. Como é que eu ia dizer? Nós não... Apesar de estarmos cientes, de estarmos abertos e discutirmos esse tipo de questões em grupo, acho que não temos maneira de como passá-las para a nossa página, digamos assim, para o nosso exterior. Nós temos muitos projetos falados entre nós, em embrião, digamos assim, que não são expostos para o nosso público, digamos assim. Basicamente também temos um bocadinho condicionados com... Com tudo isto. Com tudo, com a mão de obra. Sim, com a nossa realidade. Aqui é a ideia da atitude humana, é ir crescendo da forma que seja possível e pronto, e desenvolver. Agora temos esta hipótese de parceria, vamos ver o que é que vai trazer. Vamos de mãos dadas com a Desplastificatégio, porque o que é proposto pelo Oceano Sem Plástico é parceria com grupos que façam o que eles fazem, que é isto, é eventos de apanha, de lixo. Pronto, nada melhor que com a Desplastificatégio. Desplastificatégio, eles ainda por cima querem que sejam em zonas ribeirinhas ou marítimas. É completamente identificado com o que faz o Desplastificatégio. Mas pronto, nós estamos... é tal coisa, tudo o que seja para... Tudo o que seja para ajudar o planeta, neste caso, estamos prontos a ajudar. A atitude humana, apesar de se focar no ambiente, consciência de relação ambiental, proteção do meio ambiente, ecossistemas, é isso que estamos focados, a atitude humana, acho que vai um bocadinho mais à... Além disso. Além disso. Basicamente, a atitude humana bate muito na questão do respeito. Acho que é o valor fundamental. A educação. O valor fundamental. Respeito por tudo e por todos. E acho que... E achamos que o meio ambiente está... Vai ganhar com isso, sem dúvidas. Se houver respeito e a educação, a própria educação em casa, de separar lixo, de tentar dar aos nossos filhos uma educação diferente, por exemplo. Porque não é a escola só que tem esse papel, não é? Não, sem dúvida que não. Isso é as pessoas que entendem que hoje em dia os professores são quase pais dos alunos. E isso não é assim. Pai é pai, professor é professor. Professor é para ensinar e os pais servem para educar. E quando essa educação sair de casa, pode ser que, então, aí sim as crianças tenham outra qualidade e o futuro seja diferente, em termos deste, se calhar, um dia, pode ser que não tenhamos mais atitude mano para onde pegar. Era a nossa ideia, era essa. Um dia que não seja preciso, a atitude mano vai embora e o mundo continua. Não, mas realmente nota-se que... É assim, eu penso que as entidades responsáveis, as entidades competentes, deveriam, se calhar, ter uma maior responsabilidade e possivelmente até poderiam fazer mais. Mas a atitude mano, acho que isso não chega, não é? Não é? Não é ficar de braços cruzados e usar essa justificação. Nós apanhamos muitos comentários sobre isso, do que já pagamos, é verdade, é isso, já pagamos para os resíduos serem tratados devidamente, isso tudo. Mas eu acho que cabe-nos a todos. E, não sei, é tal coisa, não usarmos essa desculpa de que... Tal como estávamos a falar das crianças, ele está na escola, na escola tem que ensiná-lo, e na escola é que tem que fazer o trabalho deles, ou tudo muito bem, mas acho que o acompanhamento em casa é importante, seja em questões ambientais, seja no que for. Basicamente é isso, a atitude mano assenta-no no respeito. Aqui estamos a falar de ambiente, mas é tudo, isto é um círculo fechado. Onde a gente procura também é a mesma atitude, e a atitude é em tudo, se tiver uma boa atitude perante a vida, a vida vai ser completamente diferente. Atitude, não estamos a pedir nada de mais, é só simplesmente atitude. Se pudessem deixar alguns conselhos para as pessoas, relativamente a esta questão ambiental e da atitude mano, o que é que a atitude mano dizia às pessoas? Coisas simples, e também aproveitarem para falarem um pouco sobre de que forma é que as pessoas podem colaborar com o vosso projeto? A melhor dica que eu tenho para dar às pessoas é reciclar. Porque o futuro é reciclar. Não vale a pena estarmos a acabar com o plástico e amanhã começarmos com a madeira. Porque hoje qualquer dia estamos a reclamar, casar-vos, vão todas abaixo, ou papel e tudo mais. A ideia é reciclar. O maior conselho que eu posso dar às pessoas é reciclar. Os 3Rs, reciclar, reutilizar, reduzir, exatamente. Porque, pronto, é mesmo isso. Isto vai ter que haver mudanças drásticas. A nível da atitude mano, temos aí vários projetos na calha. Gostávamos de ter, se calhar, um papel também interventivo junto de escolas, ou tentarmos chegar mais perto dos pequenos. Temos alguns grupos, não é tanto parceiros, mas temos grupos parecidos, que fazem muito esse tipo de trabalho. Achamos também que é um trabalho interessante. Porquê? Porque o objetivo é mesmo isso. É ir um bocadinho mais à frente, é evitar certos comportamentos. Então, acho que o nosso foco também tem tendência a ir por aí. Mas, pronto, apesar desses projetos estarem na calha, o que é que a atitude mano pede? É que partilhem a atitude ao máximo. É um bocado por aí. A nossa ideia é crescer, é chegar ao máximo de pessoas. Se nós, se conseguirmos, em 100 pessoas que visitem a nossa página, se conseguirmos, nem que seja uma, que mude, faça o tal clique, e comece a perceber, é que depois isso é quase entrar num poço. Uma vez entrado no mundo da consciência ambiental e do que vai ser preciso, depois aos poucos a pessoa vai-se apercebendo que não basta só pôr o lixo no lixo, digamos assim. Se calhar vai começar a deixar de usar garrafas de plástico, vai começar a pensar em reutilizar uma garrafa que tem lá de vidro, ou reutilizar uma garrafa mesmo que seja de plástico. Mas, pronto, esses pequenos comportamentos vai passar o comportamento depois às gerações futuras e é um bocado por aí. Isto é quase uma ideia de contágio. É basicamente isso. Assim como começou, comecei com uma ideia, passei a minha ideia aos meus amigos mais caros que eu achava que poderiam ter a mesma ideia. Eu sei que eles têm essa constelização, então vou falar com estas duas pessoas. E no meu ver e no nosso ver é não é pelas 3 mil e poucas pessoas que meteram um gosto na nossa página. A nossa ideia é uma. Basta mudar uma mentalidade que a gente, para nós, já ficamos satisfeitos. E eu já mudei algumas mentalidades. Mesmo os meus mais chegados, pai, mãe, irmã, todas essas pessoas já estão com uma constelização diferente, já têm esse cuidado. E para nós é uma vitória. Não é preciso... A nossa ideia é chegar a todo... Se fosse preciso chegar a todo o mundo. Mas basta-nos uma pessoa para que a gente diga pronto, esta pessoa já faz o mesmo. É isto mesmo. Se toda a gente fizer esta pessoa, já vai para cerrar a outras pessoas. É mais ou menos essa a ideia. E acaba por ser isso. Como eu estava a dizer, isto vai ser uma guerra... Vai demorar muito. Vai ser preciso fazer muito e inclusive mudar muitos comportamentos. Rótulos e ideias à parte. A mensagem do atitude de Mano é simples. Consciencializar as pessoas face ao lixo que produzem. As pessoas podem vir. Por exemplo, tivemos um exemplo do Clito Encarnado. Foi uma festa que foi agora recentemente e tivemos um exemplo de alguém que... A gente pôs um bom exemplo que Vila Franca tinha feito, o Conselho, e vieram-nos dizer, por exemplo, o que eu acho mal é os toros. A gente percebe e percebe a ideia das pessoas e tudo muito bem, mas nós não queremos entrar nessa discussão. Essa não é a nossa luta. E a nossa luta é esta. Quando nos fizerem comentários sobre a nossa luta, nós temos todo o prazer de falar e debater e tudo mais. Agora, quando são lutas, vegan, tauromaquia, há quem lute por isso e eu acho que essas pessoas deviam se focar em cada um dos grupos. Se é... A tauromaquia é outra, a tauromaquia é outra, o vegan é outra, quem faz o que lhe apetecer é outra. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência que nós não pertencemos a ninguém. A nossa ideia é o ambiente. Mais nada, se há pessoas que não gostam de comer carne, se há pessoas que não gostam de comer peixe, isso para nós é completamente... Relevante. É mesmo. Sim, mas pronto, eu percebo a pergunta, não é? E é tal coisa, tentamos não dar importância e o que nós pensamos sobre isso é que muitas vezes serve a desculpa e normalmente os rótulos é mesmo para dizer ah, não, não, é esse tipo de pessoas não porque ou não comem isto ou não comem aquilo. Neste caso, estivemos a falar relativamente à questão de vegan ou não, mas é o que acontece e até temos exemplos práticos, realmente há aqui uma escola que, aqui no Conselho, que segue um modelo um bocadinho diferente de ensino. A ARPA. A ARPA, exatamente, ali na subserra e pronto, mas geralmente as pessoas até conhecem a escola como se fosse a escola WEG, apesar que eles não têm alimentação WEG, mas pronto, é isso, como é diferente, as pessoas não conhecem, então vamos rotular e normalmente há esses rótulos mais alternativos e sim, acredito que nós também tenhamos, mas é que não nos... Desvalorizam, não nos toca, não nos valoriza porque nós queremos estar a gente já não tem muito tempo, a verdade é essa, e nós queremos estar focados na questão ambiental, se nós vamos agarrar todos os comentários que não têm a ver com a questão ambiental, não faz muito sentido. Não é a nossa ideia. E o que nós, basicamente, outra vez, a atitude man foca-se no respeito e é tal coisa, nós respeitamos essas opiniões, mas nós não podemos estar a abrir a atitude man a esse tipo de comentários, de debate. Como o Davi estava a dizer, serve de desculpa. Por vezes as pessoas inventam todas as desculpas para poder ter uma atitude. Ainda no outro dia tivemos um exemplo, nem interessa a quem, que me disse, epá, até eu apanhas o lixo do chão com a mão, epá, às vezes não dá para ter umas luvas à... Claro que a gente se tiver umas luvas à mão, a gente põe as luvas e apanha, mas nem sempre é possível. Quando é eventos vamos preparar... Exatamente, quando é os eventos, nos com as luvas... Divulgação é surgir num momento, mas é tal coisa, também não agarramos em nada que... Sim, sim, que seja... Exatamente, que seja emprego. Não dá para apanhar, a gente não apanha, não dá, há de haver alguém que vem aqui com alguma coisa e apanha. Mas tivemos esse exemplo que, depois de dizer a mim que eu não devo apanhar as coisas com a mão, disseram tipo, ah, não te preocupes que eu arranjo as tuas luvas descartáveis e a gente pensa, então pensa, então pensa em uma coisa e depois eu disse às pessoas, é isso, é onde a gente quer chegar, é aí mesmo, é. Então eu estou-te a dizer que eu quero acabar com as coisas descartáveis, plástico e tudo e tu, para me ajudares, para me ajudares a mim, não estás a ajudar o planeta e isso para mim não me interessa. Prefiro apanhar com a mão do que estás-me a oferecer as minhas luvas de plástico para eu, só para o meu bem? Não, a nossa ideia não é para nós. Isto da atitude, mano, não é só para nós, é para todos. A ideia era que toda a gente fizesse o mesmo, não é o Tiago ou o David que vão ganhar com isto, não, somos todos nós. Para além do atitude de mano, a guerra aos plásticos e microplásticos existente nos oceanos e rios junto a amigos que criaram há um ano o movimento Desplastifica Tejo. O objetivo é sensibilizar a população através de ações de recolha de lixo nas margens do rio Tejo. Ao longo de um ano foram realizadas 12 ações de recolha de lixo e com um número cada vez maior de participantes, conforme sublinhou ao cheque mate, Luís Pereira, porta-voz do Desplastifica Tejo. O Desplastifica Tejo, portanto, é o alimento de cidadãos, portanto, é informal e, portanto, surgiu no meio de conversas de pessoas que já eram preocupadas com causas orientais e, com esta temática do problema do lixo, portanto, nos oceanos. Nós, então, organizámos um grupo para começar a fazer, tanto, alguma coisa, portanto, imediata e começámos por aquilo que está, ao nosso alcance, que foi, portanto, ir para o terreno e começar, portanto, a recolher, portanto, o lixo que se encontra um pouco de todo lado, mas o nosso objetivo principal, assim, tendo em conta que já existem muitos outros grupos que atuam, portanto, a nível das praias e dos oceanos, nós achámos, portanto, no contexto do nosso concelho, o que nós temos aqui mais próximo é, portanto, o rio Tejo, as margens do rio Tejo e optámos, então, por focar no rio, no rio Tejo e em todas, portanto, as ribeiras e riachos e linhas de água que existem no nosso concelho que também transportam muito lixo que vem, portanto, das cidades, do meio urbano, é transportado para o rio Tejo e, consequentemente, o rio Tejo também poderá levar muito esse lixo para o oceano, portanto, o nosso foco é o rio Tejo. Com estas ações, assim, recolhe-se muito lixo, é verdade, mas não conseguimos fazer milagres, portanto, o objetivo principal é, de facto, tanto assim a sensibilização da população, tanto a nível quanto estamos a fazer as ações das pessoas que passam por nós, nós fazemos muitas ações ao longo do passeio Ribeirinho, há sempre muitas pessoas a passar por ali e, portanto, fazem perguntas o que é que nós estamos ali a fazer e, ao mesmo tempo, nós estamos ali a esclarecer esta climática do lixo na natureza, também nas redes sociais, portanto, com as nossas campanhas, com as nossas ações, depois também trabalhamos a nível das redes sociais para chegar ao, portanto, ao máximo número de pessoas possíveis para que as pessoas comecem a ter mais consciência ambiental e perceber que cada indivíduo provoque impacto, portanto, no ambiente. se for só uma pessoa é que pode achar que não é muito, mas todos juntos estamos a provocar tanto um impacto brutal quanto no ambiente que é necessário tanto uma mudança de consciência e de comportamentos e de atitudes para, bom, para proteger tanto a natureza e a, desde a hora de Ribeirinha e o vestuário do Tejo, que é o que nós temos aqui mais próximo de nós. Luís, qual é o balanço que é possível fazer? Por causa dessa visibilidade mais pessoas têm juntado e mais iniciativas têm sido feitas? Acho que o balanço é que faz? Quantas pessoas é que são colaboradores? Nós pensámos por ter ações em que participavam 10, 12 pessoas mais recentemente já tivemos ações com 30 e 40 pessoas portanto, esta mensagem está a chegar às pessoas mesmo as redes sociais está sempre a aumentar o número de seguidores muitas pessoas interessadas portanto, a querer saber mais informação e a querer participar e em termos de ações nós, portanto, em maio fizemos um ano de existência e até agora já fizemos duas ações ao longo de todo o Conselho com um total de 270 participantes ao todo e eu acho que é bastante positivo. Houve assim alguma situação que tenha relacionada com a poluição que encontraram que tenha deixado mais surpresa ou o que é que vos chocou mais, digamos assim? Sim, é mais ao longo das margens do Tejo que ficamos realmente chocados com tanta quantidade de lixo que se encontra no meio da vegetação tanto ao longo das margens do Tejo tanto de lixo que nós não conseguimos perceber muito bem porque é que está ali muito esferovite muitas embalagens muitas garrafas de óleo possivelmente de embarcações etc não sabemos se esse lixo vem de arrasto com a corrente do Tejo de outras localidades ou se é de alguma atividade que possa existir nas margens não sei ou relacionado com a pesca ou com atividades náuticas de lazer e também mesmo daquelas pessoas que passam por ali e que umas estão a fazer desporto etc encontra-se muitas garrafas de água vários tipos de lixo que não é suposto tanto existir tão longe da cidade não é? E sim isso portanto é o porto do tempo este estes dos ídios estão-se a compor que estão-se a transformar tanto em microplásticos em micro-redidos que começam a entrar em toda a cadeia do ecossistema e a cadeia alimentar afetando centenas de espécies inclusive em mesmo o ser humano Mais alguma ação prevista para breve? Sim este mês portanto ainda não há data nem lugar definido mas sim estamos a planejar mais uma ação para este mês qualquer pessoa pode sempre acompanhar tanto a nossa página de Facebook pesquisando pelo termo desplastificatejo tudo junto e lá nós informamos sempre as próximas ações e o local onde elas vão decorrer E basta aparecer não é? Sim basta aparecer nós aconselhamos sempre a levar pelo menos um par de luvas é só a única coisa que nós pedimos tudo o resto nós fornecemos O ambiente no Conselho de Vila Franca de Xira é uma das preocupações do PAN que em sede de Assembleia Municipal tem feito várias propostas deste cariz Segundo a eleita na Assembleia Municipal Adélio Gominho muitas das problemáticas ambientais do Conselho de Vila Franca de Xira são transversais e comuns ao resto do país As dificuldades de Vila Franca não se podem dissociar do facto de estarmos na área metropolitana de Lisboa obviamente estas questões do ambiente não têm fronteiras não existem concelhos não existem freguesias Assim de repente recordo-me algumas que já temos abordado na Assembleia Municipal uma delas relativamente à qualidade do ar que não sabemos exatamente qual é que é e portanto pedimos que haja estudos mais recentes recordo-me também de termos abordado já mais que uma vez a questão do ruído ou seja os mapas do ruído e o seu cumprimento para mitigar ruídos que existam decorre de imposições legais mas também estamos a necessitar um estudo mais recente para podermos compreender até porque temos as questões estou-me a lembrar por exemplo da autostrada que tem um plano próprio do concessionário mas outros por exemplo quando falamos de loteamentos ou de equipamentos as suas localizações devem estar em sítios que não sejam tão impactadas pelo ruído que têm implicações na saúde pública a este respeito também não podemos esquecer os aviões obviamente até porque se fala na rota para estarmos na rota do aeroporto da Portela fala-se agora também na questão do montijo e dos impactos eventuais impactos que existam dessa decisão na reserva natural do estuário do Tejo a nível mais local e questões do executivo e do município propriamente dito temos a questão do mochão por exemplo da porta com apreensão uma vez que estamos nesta situação conhecida desde maio de 2016 portanto já passaram três anos o ano passado a APA disse que finalmente ia iniciar a obra veio cá houve inaugurações está lá embaixo ainda uma placa mas de facto a obra não começou é o tipo de obra que não se compadece com as normas nós também compreendemos da contratação pública porque quando se faz o levantamento para fazer a obra existem umas necessidades o tempo vai passando os vistos e tudo isso e este é o tipo de questão que é dinâmica todos os dias está diferente portanto nós compreendemos isso portanto tem que haver alguma maneira na lei também para poder fazer face a isto porque isto era uma emergência portanto era e continua a ser relativamente a questões locais estou-me a recordar por exemplo da questão dos resíduos já houve uma série de sugestões que demos em sede da Assembleia Municipal e também para o Orçamento Municipal relativamente à recolha de resíduos biodegradáveis que é algo que vai avançar nos próximos meses para uma melhor recolha de resíduos urbanos para aproveitarmos melhor as rotas aí também há as rotas da recolha de lixo aí também vai haver um contrato um programa que será implementado nos próximos meses temos a questão dos monos porque muitos muitos do lixo que nós temos pode ser reaproveitado e precisamos de locais específicos onde depositá-los é uma competência que era da Câmara para as juntas de freguesia e ainda não está completamente normalizada e temos uns certos receios por aí depois também a questão dos estou-me a lembrar dos resíduos de construção um pouco por todo lado basta darmos uma volta aí por bicicleta ou a pé por uma mata ou por uma ribeira é frequente ver a deposição de resíduos de construção e nos nossos espaços se há pessoas com muitos resíduos de construção eventualmente até podem ter amianto temos coisas mais práticas e essas sim são mais fáceis de alterar referimos por exemplo à questão dos plásticos que sobretudo nos dois últimos anos têm tido uma grande visibilidade até porque nos chegam vídeos de todo lado do mundo com praias com praias invadidas de plástico mesmo que sejam do outro lado do mundo muito daquele plástico se calhar até é nosso ou seja nosso no sentido em que as ribeiras saibam para os rios para o mar e assim sucessivamente e é um problema que temos tem havido quer da parte da União Europeia quer da parte do governo português algumas tentativas nomeadamente legislativas para minorar esse problema e é preciso referir aqui quando falamos de plástico falamos sobretudo do plástico descartável aquele de utilização única e que é facilmente substituído ou seja não há uma guerra ao plástico no sentido de evitar algumas utilizações que são absolutamente fundamentais para a nossa sobrevivência eu estou-me a lembrar por exemplo na questão da medicina onde o plástico tem uma série de utilizações falamos naquilo que está ao nosso alcance são as garrafas de água descartáveis que são os copos da imperial que toda a gente bebe e que acabam muitas vezes por aí a joaçar são as palhinhas são uma série de produtos que têm tendência a ser proibidos até por imposição legal os cotonetes e coisas assim mas continuamos a ver que não existe um cuidado no tratamento diferenciado desse lixo mesmo quando há varrição seja por entidades públicas seja privadas muitas vezes vemos que não há uma separação adequada no momento da higiene urbana e outra questão que verificamos por vezes na questão das desmatações seja em terrenos ou mesmo em alguns jardins e equipamentos públicos é habitual com as ervas grandes não se vê o lixo imediatamente à primeira vista que está lá por baixo e virem as roçadoras e aquilo que era um copo de plástico uma pequena garrafa que estava no meio daquelas ervas acaba por ficar no local mas numa questão muito mais complicada de se tratar porque ficam os pedaços do que era a garrafa e do que eram os copos pedaços esses que acabam por voar e parar às sarjetas e daí para para o rio e assim é aquilo que estamos a ver Enquanto à questão das ciclovias que estão a ser implementadas no concelho o PAN é totalmente a favor no entanto Adélia Gominho considera que as pessoas deviam ter sido melhor informadas sobre este projeto A opinião do PAN é aquela que é desde o início aliás estava no nosso programa eleitoral para Vila Franca nós somos absolutamente favoráveis à ciclovia e a outras formas de mobilidade suave urbana porque as primeiras ciclovias que tivemos no concelho eram do ponto de vista do lazer sobretudo e não do ponto de vista das pequenas deslocações portanto aí somos favoráveis em todo este processo insistimos a que talvez não tivesse havido um envolvimento inicial da população o que seria fundamental até porque quem mora em cada rua ou em cada bairro às vezes tem sugestões e coisas fáceis para apresentar e que podem ser implementadas facilmente quanto de uma forma inicial A falta de diálogo Sim, talvez Sim E de informação também, não é? Sim Muita gente diz que apesar é verdade que tivemos cartazes e que houve folhetes mas muita muita gente continua a dizer que não estava devidamente informado Se haverá pessoas utilizadas estamos absolutamente convencidos que sim se calhar já não serei eu ou não seremos nós mas é preciso primeiro a infraestrutura estar disponível para se criar a procura Eu penso que quando se iniciou o caminho de ferro ninguém perguntou será que haverá pessoas para estes comboios todos e de facto há portanto as novas gerações vão vão utilizá-las e depois uma das questões que se coloca muitas vezes é que nós não somos um país com muitas colinas e muitas montanhas em que há sítios que é difícil aceder a bicicleta Sim, no restante é o plano e as pessoas é verdade em algumas circunstâncias por exemplo na Suíça usam imensa bicicleta e também não é nada plano portanto tem a ver com a maneira como elas são como elas são concebidas porque as próprias ciclovias não têm que acompanhar a orografia do terreno tal e pó como se faz com as estradas em que são vencidas montanhas isso também é possível para as ciclovias e depois as bicicletas não são só a bicicleta tradicional em que temos que pedalar por ali acima até o Casal da Serra ou até o Bom Sucesso existem as trotinetes existem as bicicletas elétricas e há todo um mercado que vai evoluir e que vai confluir em preços mais acessíveis por outro lado também poderia ser possível acompanhar a questão da construção da ciclovia e tem que ser possível com a partilha de bicicletas portanto haver locais uma rede isso é absolutamente fundamental porque por exemplo nós até nos podemos deslocar de carro de transporte público ou de outro até a entrada de uma cidade para tratar de qualquer coisa e uma vez lá ter uma maneira fácil porque nem toda a gente tem bicicleta ou porque nem toda a gente por uma série de razões e se elas estiverem disponíveis nós vemos isso em Lisboa vemos em Alvairo que por exemplo uma cidade que há muitos anos tem uma rede pública de bicicletas e numa série de outras cidades portuguesas e vai funcionar cá também Este ano e pela primeira vez o coleta encarnado procurou reduzir os plásticos através dos copos reutilizáveis medidas que devem ser estendidas a todo o Conselho e não só aos eventos municipais Adélia Guminho defende um regulamento próprio extensível às coletividades e organização de eventos Ainda não pronunciei publicamente ou não nos pronunciamos porque ainda não tenho os dados todos para o fazer De qualquer maneira recordo que em setembro do ano passado em setembro de 2018 se não me falha a memória levámos à Assembleia Municipal uma moção que pedia uma estratégia para a diminuição dos plásticos descartáveis no Conselho E isso não se pode aplicar só àquilo que são eventos municipais ou responsabilidades públicas mas tem sempre que ser feito também em colaboração com as associações quem trata das festas por todo o Conselho com as juntas de freguesia com as associações de pais com uma série de Uma sensibilização Uma sensibilidade Exatamente Uma sensibilização geral Pronto Uma das questões que nos preocupa é que nós não podemos partir com a ideia que vamos substituir um produto por outro porque a coisa não pode funcionar assim A primeira regra dos erros é precisamente reduzir recusar e reduzir Ora, se nós vamos substituir um prato de plástico por outro que seja de amido de milho ou qualquer outra substância que até pode ser biodegradável ou chamados os plásticos biodegradáveis por exemplo Eles são no de facto mas em situações muito específicas e muito especiais e isso não está assegurado uma vez que eles sejam encaminhados para um aterro normal Portanto, nessas circunstâncias não haverá grande mais-valia ambiental Portanto, a ideia do COP reutilizável que acabou por ser aprovado em reunião de Câmara segundo acho que foi agora em meados de junho Não sei exatamente como funcionou A mim, obviamente chegaram-me imagens dos COP normais pelas ruas A verdade seja dita que tal e qual com a semelhança de anos anteriores são imediatamente limpos e que estas coisas levam tempo De qualquer maneira eu também não tenho a certeza o que me chegou na altura que os COP iriam ser vendidos no posto de turismo não sei se foi exatamente assim e por um preço módico de 50 cêntimos Ora, uma festa que decorre por um grande âmbito de ruas só estarem aparece-nos um bocado limitado que só tenham sido vendidos num local mas também não sei quantos COP foram vendidos quantos não foram quantos foram reaproveitados noutras cidades noutros concelhos o que tem sido feito nestas circunstâncias é que os COP são disponibilizados a quem tem o comércio ou o comércio normal os cafés que já existem ou mesmo aqueles que o ambulante não é as relotas que aparecem portanto o COP tem que estar disponível imediatamente junto quando vamos comprar a bebida e é um valor que também incentive mesmo assim sendo um plástico diferente não compensar chamemos-lhe assim ser deitado de fora mas não tenho não tenho mais dados neste momento Odela é possível separar a questão dos animais da questão ambiental isto a nível do concelho por exemplo vemos várias pessoas que fazem algumas críticas de que não há espaços para passear os animais isto no que diz respeito aos animais de companhia não estou a falar dos animais errantes inclusive acho que houve orçamentos participativos em que pessoas apesar de não terem vencido de que colocaram estes projetos temos a questão por outro lado também das juntas que não incentivam as pessoas ou desmobilizam as pessoas de alimentar os animais na rua em que é que se interesse esta questão dos animais com o ambiente bom o ambiente é tudo são os animais são as pessoas é tudo o que anda em cima deste planeta portanto para nós é completamente indissociável relativamente ao bem-estar animal nós também apresentámos uma moção para a criação de parques caninos que foi aprovada em assembleia municipal portanto estamos à espera a nossa sugestão era que se criasse pelo menos um em cada freguesia e obviamente não temos nada contra em que haja um local experimental até porque é perfeitamente razoável fazer um investimento local medir os resultados e a partir daí replicar noutros sítios e melhorando naquilo que haja para melhorar a questão dos animais errantes é uma situação diferente do que ocorre do serviço médico veterinário municipal e de facto temos animais errantes estou-me a lembrar de gatos mas a questão dos animais que estão em casa os domésticos sobretudo os cães nós também compreendemos que existe aqui existem duas circunstâncias existe assim tipo uma uma guerra entre aspas entre aquilo que é o civismo de quem tem um animal de estimação e que tem que o traz à rua e que tem que cumprir as normas nomeadamente relativamente aos sítios onde vai os dejetos dos animais nós compreendemos isso não somos nada a favor que haja sítios específicos ou um eu refiro-me por exemplo a um um contentor próprio e para isso não faz sentido cada pessoa pega numa folha de papel de uma revista ou algo que tem em casa agarra e põe num num caixote normal porque eles estão aí na rua mesmo para isso não vale a pena estar a investir por aí na nossa perspectiva os parques também muitas vezes há uma confusão entre o que são parques caninos e WCs caninos não tem nada a ver um parque é apenas um sítio um pequeno sítio de verdade onde os animais possam ter o seu comportamento normal uma vez que são obrigados e bem a andar com trela pela rua um sítio onde possam ser soltos sem essa trela e é bom para a saúde dos animais e até das pessoas que acabam por conviver conhecer mais gente nesses locais portanto brincar e expressarem os comportamentos naturais ainda esperam ainda esperamos que seja implementado e também a este propósito relativamente a outra questão ambiental também não gostaria aqui de deixar passar em branco a questão dos pombos que apresentámos a proposta para a criação de pombais contraceptivos uma vez que temos freguesias com sobrepopulação de pombos também compreendemos as preocupações das pessoas nessas matérias e portanto uma vez que já foram utilizados várias ações distintas para tentar minimizar o problema a verdade seja dita que apenas na freguesia de Vila Fraca no rastro do concelho que tenhamos conhecimento nunca houve sequer nenhuma tentativa de minimizar o problema e portanto se não estão a funcionar se calhar não se perdia nada em finalmente se experimentar uma outra porque só assim é que poderemos realmente mostrar aos municípios que estamos preocupados com essa questão também que traz transtornos para algumas pessoas não em todo o concelho de igual forma também No que diz respeito à questão do glifosato algumas juntas não aplicam glifosato outras aplicam mas em situações pontuais um dos argumentos tem a ver com o facto de sem glifosato o mato crescer muito mais e depois enfim os fregueses que acharem que os espaços estão mais com aquele aspecto abandonado e depois a junta não chega a todos os espaços portanto tem sido esse um dos argumentos como é que o PAN vê essa questão do glifosato? Uma vez mais foi uma questão foi até foi das primeiras que colocámos quando levámos um documento para a criação de um centro de recursos ambientais e esta moção que também foi aprovada não era nem mais nem menos que a Câmara Municipal poder colocar à disposição de juntas e de outras entidades ou associações ou mesmo municípios que necessitem uma série de equipamentos modernos de utilização ecológica para as freguesias ou seja nós somos absolutamente contra a utilização de glifosato em espaço público quando falamos em espaço público é nos nossos passeios nas nossas calçadas mas isso não pode ser feito isoladamente deixar de utilizar o herbicida sem tomar outras precauções vai gerar isso que acabou de ser dito as caixas das pessoas tanto quando tínhamos conhecimento existe uma freguesia que deixou de o fazer e outra que aprovou muito recentemente uma moção em assembleia de freguesia também para deixar de o fazer essa moção que apresentámos na altura para esse tipo de equipamentos esse centro de partilha de recursos uma das alíneas pedia precisamente que aderíssemos à campanha da Querbos e fôssemos um município sem glifosato aquilo que nos é dito recorrentemente é que a Câmara não utiliza não temos razões para duvidar até porque quando nos referimos à Câmara referimos às quintas municipais aos passeios ribeirinhos e espaços assim pontuais acontece que essas responsabilidades acabaram por ser delegadas nas juntas de freguesia e nesses contratos não está escrito em lado nenhum que não possam ser utilizados este tipo de herbicidas chegam-nos fotografias de todo o concelho e dos avisos e mesmo de aplicações sem avisos eu própria já testemunhei aplicações de glifosato sem avisos e portanto nem precisei de sair de casa estava na minha varanda e isto sucedeu já entre por várias vezes as pessoas que fazem esse trabalho para ter mais cuidado relativamente nós também temos uma questão em Portugal são várias primeira o tipo de pavimentos que utilizamos as calçadas não é uma coisa fácil de manter e estão muito mais sujeitas porque existem muito mais juntas não é que se fosse outro tipo de pavimentos planos e maiores com menos juntas teria menos ervas isso facilita não só a remoção como a manutenção com aquelas máquinas que existem de corte e depois nada disto pode ser feito sem informação às pessoas informação e formação as pessoas têm que saber exatamente que algumas ervas um dente de leão na calçada não lhes vai fazer mal nenhum e portanto curiosamente reparamos que pessoas já com um bocadinho mais de idade não são tão exigentes a esse nível talvez porque ainda tenham crescido com muita gente que veio do campo e que compreende que é normal o grave será quando uma cidade não tiver erva nenhuma aí é que acho que todos nos preocuparam agora estas novas gerações talvez porque crescemos num ambiente mais como é que eu dizer acético tem que ser tudo muito limpo tudo muito desinfetado e isso não é possível no solo e no chão seja dentro da cidade onde não existem muitas cidades para a Europa que não utilizam mas têm outras técnicas para por exemplo para evitar certo tipo de ervas que chamam as ervas daninhas isso também tem a ver com aquilo que é plantado dentro dos canteiros se houver um certo cuidado na escolha de sementos mesmo ervas aromáticas e uma série de coisas que temos que as pessoas utilizam normalmente na sua horta esses truques chamemos-lhe assim entre aspas também podem ser utilizados e devem no espaço público mas muita formação às pessoas para que compreendam o que é que está a acontecer a nebulina afaga os cumes das montanhas com o seu gélito hálito a chuva precipita-se dos céus sobre a terra sedenta a floresta recebe esta dádiva absorvendo cada gota que cai no seu âmago enquanto o vento agita as suas copas é um bailado em que o ciclo da vida se envolve numa dança íntima entre os elementos não haverá primavera sem o inverno não haverá flor sem que a planta mata cedo que o verão quente lhe infringiu esta cadeia de acontecimentos é controlada pelo equilíbrio da mãe natureza que em toda a sua imensidão nos oferece em cada estação a beleza destes momentos Termina assim o cheque mate especial ambiente regressamos no próximo sábado ao debate com o município de Bonavento em destaque Bom dia